Olha, um policial militar morreu hoje de madrugada em um acidente de trânsito em Regente Feijó. O repórter Rubens Nakato está ao vivo e conta pra gente como foi esse acidente. Bom dia, Nakato. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, o acidente ocorreu na rodovia José Batista de Souza, entre Itaciba e Regente Feijó. Segundo informações da polícia rodoviária, o PM seguia de moto pela rodovia e por motivos ainda a serem esclarecidos, bateu de frente com o carro. Bateu de forma bastante violenta, nos disseram a polícia. O carro seguia sentido Itaciba e o motociclista no sentido oposto. Aristeu Pedro dos Santos, de 50 anos, morreu ainda no local do acidente. Ele era cabo da PM e trabalhava aqui na primeira companhia da Polícia Militar em Presidente Prudente. Eu conversei com alguns colegas de trabalho dele, disseram que estão todos muito abalados. Aristeu era um profissional muito dedicado ao serviço e uma perda lamentável para a corporação. Estava, inclusive, na corporação, Aristeu, há 22 anos. O corpo dele está sendo velado em Itaciba, cidade onde mora a família do cabo, e o enterro está marcado para 5 da tarde. Jéssica. Tá certo, Nakato. Obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho.